O que é o Casa Radar Live? O que é o Casa Radar? Se não me segue ainda, segue lá no Instagram, arroba Bruno Matos Oficial. Vamos começar com essa que é a mais pedida, né? Vamos começar de música? Mas eu tô correndo nessa briga, hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Você com lava me atacando e eu só com um beijo dar o troco, você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando o corpo São dois corações disputando quem é o mais forte Você com rabo a minha tacada e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corpo São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Vamos mais uma? É só uma música que eu gosto muito Mais ou menos assim, ó Abra os olhos do seu coração Vê se me vê Cheio de paixão Bem ao lado seu Enquanto ele não te quer Nem sequer olha pra você Não me tire por favor a ilusão Me dizendo que sou quase seu irmão Tente me querer Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir Sobre esse da paz Alva que me diz Que ele me sonha Em te amar Em tentar Te fazer feliz Te fazer feliz Eu querendo um minuto de atenção Pra falar de coração Pra coração Pra coração Pra coração Pra coração Te dou o céu Por um olhar apaixonado Estou aqui Por que não ver Meu coração Sofrendo tanto por você Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sobre esse rapaz Alva que me diz Que ele me sonha Em te amar Em tentar Te fazer feliz Eu querendo um minuto de atenção Pra falar de coração Pra falar de coração Pra coração Pra coração Pra coração Pra coração Te dou o céu Por um olhar apaixonado Estou aqui Estou aqui Por que não ver Meu coração Sofrendo tanto Estou por você Por você Luiz Henrique Alô Thales Laís Santos Letícia Cássia Silva Alô Letícia Soraya Clemente Minha mãe Valéria Marçal Bete Pires Sara Morgana Sidney Costa Vanessa Soares Alô Vanessa Beijo Aí quer ver quem mais Tem o Luiz Luiz Henrique Fonseca A galera tá mandando gente Ah Luizão Luizão Manda aí pra galera Aqui ó O fã clube aparecendo aqui O fã clube Bruno Matos Aí galera Gabriel Felizberto Turma manda aí E pede música pro Brunão Aqui quem vai fazer Vou fazer essa aqui Especialmente pro meu fã clube Aí ó Essa aqui ó Vai que vai Sentimento dividido No tempo perdido Buscando te ter Sinto o ar que respira O seu cheiro e prefiro Não lembra você Fico marca evidente Que vive presente No meu coração No caminho diferente O amor entre a gente Não tem nem razão Mas já chega a ser lá Desculpe amor vou te deixar Sei que vai Sei que vai me perder A Deus foi bom te conhecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você 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 Não tem nem razão Mas já chega a ser lá Desculpe amor vou te deixar Você 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 É Eu 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 Quero mandar aqui um grande Beijo Meu fã clube Muito obrigado por todo carinho Porque assim As pessoas não são obrigadas a fazer nada por nós né Elas fazem por livre e espontânea vontade E assim o carinho que eu recebo É só gratidão e Pedir a Deus que eu possa corresponder De todas as formas O carinho e Retribuir o carinho que vocês tem por mim viu Muito obrigado Grande beijo Vamos fazer uma dúzia Zé de Carvalho e Luciano agora Começar a pegar pesado né Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois A encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Fingir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Oh! Oh! Mas tenho que aceitar Cuidar de mim E tentar Me encontrar No outro amor Mas se eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Eu preciso te dizer que ainda te quero E preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque Doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me botar Sentir seu corpo estremecer O gelo do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me apertar Ou ouvir você na hora H Dizer que sou seu Eu quero sentir sua mão Eu não tô tendo negócio pra beber aqui Eu tô chupando bala Eu tô sofrendo chupando bala Acho que tem umas 30 balinhas Que tem aqui no estúdio aqui já Não tem Não tem Não tem uma cachaça pra nós aqui Ô velho O povo tá pedindo aqui ó Quer ver ó Pera aí Só machucar a bala aqui O povo tá pedindo Inevitável 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 Batom de cereja Batom de cereja inevitável Até agora que eu vi aqui Ah essa aí Batom de cereja eu vou ficar devendo Essa ainda não Essa eu vou ficar devendo Inevitável vai rolar Essa música é da Laís E quem gosta de dar também é o Tales Eu acho que Quer ver quem pediu aqui? Aposto que o Tales tá mandando aí Lindo, gostoso Não sei o que Não, o Tales aqui tá Cheio de cantado aqui ó Vou procurar aqui Que eu vi aqui os negócios aqui São fanfarrãos Ó manda beijo pra mim Eu preciso mandar beijo pra ele Pra ele? Ô Tales Beijo pra você viu Mas não empolga não Daqui a pouco Foi a Thaís que pediu Inevitável mesmo Então você já tá ligado Já vai que lá É animal É Dom Mouras Essa paixão É vendaval Me tira a paz E faz confusão Chega a dar medo Sabe o segredo No meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega Chega e me rende Chega e me rende Me demora Depois some A alma chora É inevitável É inevitável te amar assim Quando as vezes digo Não mais tá no fim Sempre me entrego É inevitável poder da paixão Tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego Você me perguntou Por que estou assim Os olhos chorando Você Coração Coração Engenho É o teu E todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Um taque vejo em outra boca Dizer que já faz mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só uma obsessão O fim que sofre o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo Acordou Mas tá sujeito à solidão Coração tava dormindo Acordou Mas tá sujeito à solidão Coração 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 Deixa eu acompanhar o vivo Acompanha a turma aí Pessoal Enquanto ele vai acompanhando Vai lendo os comentários Eu vou falar que vocês Dão um recado pra vocês Hoje Vai voltar A promoção Viu Pra concorrer Uma gravação Aqui no Casa Radar Já tivemos dois ganhadores No Casa Radar Live O Silas Dornelas A Raíssa Roberto Do Silas Dornelas Inclusive Tá até pronto No canal do Casa Radar Depois vai lá E dá uma conferida E hoje Vamos começar a promoção De novo Se você quer ganhar Uma gravação Áudio e vídeo Uma coisa completa Só Se ligar Lá no Instagram Do Casa Radar Você vai lá É Casa Radar Estúdio Você vai lá no Instagram Procura Arroba Casa Radar Estúdio Isso Isso Já segue Isso aí Eu tô vindo aqui No ponto aqui Assim que a live Terminar Já vai estar lá A foto oficial Lá no Estúdio Casa Radar Estúdio Casa Radar Ou Casa Radar Estúdio Eu sempre confundo É Casa Radar Estúdio Tem mil anos Que eu tô aqui E eu marco esse todo dia Eu não sei Se é Casa Radar Estúdio Ou Estúdio Casa Radar Mas esse Qualquer um dos dois Que você procurar Você vai achar lá No Instagram Procura lá Casa Radar Estúdio E você vai achar Lá a foto Depois que assim Terminar a live Pra você concorrer Uma gravação Aqui no Casa Radar Assim que terminar a live Demorou? Então vai lá Bruno Canta mais pra nós Se você tem recado Pra galera Que você viu os comentários E aí tem alguém Tô vendo os comentários Aqui gente Muito obrigado pela audiência E compartilha Ajuda nós aí Compartilha no Instagram também Depois eu vou repostar Vocês lá Pode pedir música Se eu não souber Eu enrolo Vocês já conhecem o sistema Eu mais enrolo que canto Então Bora Vamos fazer um Mato Grosso e Matias A minha memória Represa você Tal qual uma tela Sou a chamã da vela Que quase se apaga No sopro do ar Se volta a passar Onde Deus vai dar Sou tanto seguro A saber de verdade Que nesse presente Você não está Apago as luzes E deixo a porta Da frente encostada É que às vezes Me perco no tempo Pensando Que posso te esquecer E cada manhã É um futuro incerto Que não há tarde de volta Ao bater nessa porta Que nunca fechou pra você Vem Nem que seja em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto eu estiver Sonhando Estará comigo Dentro dos sonhos O sonho mais lindo É viver esse amor Dentro dos sonhos O sonho mais lindo É viver esse amor Olhos de paixão Lábios de carmim Beijo de hortelã Pele de maçã Cheiro de jasmin Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura Mas se eu soubesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Essa canção seria pouco pra dizer Doce paixão Do coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão Doce paixão Já não sei mais Viver sem você Alô mãe Essa é a sua Ah, como quero Te encontrar Novamente Estou sozinho Procurando Você Ah, como quero Te abraçar Loucamente Olhar dentro Dos teus olhos E dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite O dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Provei teu beijo O mar voei Minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse Mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar Como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Passa o tempo Eu não esqueço De Te amar Para fazer mais uma assim Mais umas dez Mais umas dez Mas assim que eu gosto muito Também Tá Com voz de sono Foi mal Se te acordei Desligue e volte a dormir Depois me ligue Aqui Eu nem sei O que faria Nesse inverno E qualquer coisa Que não fosse com você Me causaria Tédio Poderia estar agora No espaço Em um módulo lunar Oh, que chato E se eu tivesse agora Velejando no barquinho No caribe Deus me livre Poderia estar agora No hotel Mil estrelas Em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturba Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã O domingo de manhã É que eu prefiro estar aqui Te perturba Domingo de manhã Domingo de manhã Um domingo de manhã Tá com voz de sono Tá com voz de sono Fui mal se te acordei Vamos botar pra sofrer? Alô, quem é? Com quem você quer falar? Não tem ninguém aqui Com esse nome Você se enganou Diz com errado telefone Já te falei Não me procure mais Alô, quem é? Não acredito que é você de novo Tentando insistir Já é tarde, não é hora De ligar pra mim Por que é que você não me deixe em paz? Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Se você quer me ouvir Você não sabe a metade do que eu passei O que fez comigo eu não desejo pra ninguém Só agora eu consegui me levantar do chão Vá viver a sua vida, vá seguir o seu caminho Vá passar o que passei quando eu estava sozinho Vá viver a sua vida, entender o que amou Vá sofrer o que sofri, vá chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Alô, quem é? Ele tá rindo lá de cima que eu tô espambando bala Não pode espambar bala mais não, velho Eu vou trazer aquele potinho Não tem cachaça Tem cachaça e tem que ter bala de licor aqui Daqui a pouco eu tava torno só com as balas O negócio tá, ô Você tá bom aí na sua casa aí, turma Imagina aqui, que negócio tá bom demais, velho Você tá doido Ô, ô, o pessoal tá pedindo pra você cantar por um minuto Por um minuto É a mais pedida aí Ô, aqui tá sendo a mais pedida Toda hora eu abro aqui por um minuto, por um minuto Pergunta pra eles aí, sobe ou não sobe? Pergunta aí, sobe ou não sobe? Sobe ou não sobe? Responde aí E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perder Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta me apoiam Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontrem E que passa a ser vivo Que hoje é só sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Me apete em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei E aí a moçada falou e sobe ou não sobe? E meu corpo encontra em seu corpo Um prazer abissoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Subiu. Você tá doido. Sem palavra, velho. Essa quem sempre pede é a Bruna. Alô, Bruna. Beijo pra você, viu? Bruna, Alessandra? Ela mesmo. Aí, ó. Tá aqui, ó. Mandando abraços e beijos aqui também. Quero fazer agora uma moda Pra relembrar meus velhos tempos de cabaré Quando eu tocava lá na casinha da luz vermelha Essa aqui, ó. Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho e cada um guarde que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão na sua boca Se hoje diz que é matriz e quase louca Quando brigamos diz que era filial Afinal Se amar demais passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha mais direito E ser matriz, vou ter somente amor pra dar Afinal O que ela pensa em conseguir me desprezando Se sua sina sempre amor tá chorando Tá arrependida me pedindo pra ficar Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E discussão já era coisa tão comum Que havia tanta indiferença em seu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se os meus desejos já não te procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu forra me humilhando de paixão E me ajoelho te implorando pra ficar comigo Não diz mais nada A dor é minha, eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Orar para aprender Como esquecer Você Essa aqui conta uma história muito triste Sem saber Sem saber mesmo O rumo que irás tomar Preste atenção Preste atenção querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Cai um pouco a sua vida Em pouco tempo não serás mais do que és Ouça-me bem Ouça-me bem amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões a pó Preste atenção Preste atenção Preste atenção querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares Estar à beira do abismo Abismo que cavastes Com teus pés É pedrada atrás da outra Tá doido Quase que o microfone cai aqui Ô véi Que isso Até cartola o negócio Rolou aqui Que que é isso Não é bom mesmo O pessoal tá aqui Tá aqui Só faltou uma aglomeração Pra gente escutar Essa voz maravilhosa O povo tá doido Pra juntar pro show Né véi Cadê o povo Não acaba não mundão Tá perfeito Essa é top demais Aqui ó O Alisson diz aí Piauí tá assistindo Tá o pessoal do Piauí aqui Alô Vou mandar um abraço Para o pessoal lá do Piauí Tamo junto hein Se Deus quiser em breve Vamos tá aí fazendo show Pra vocês E eu vi gente de Santa Catarina Mandando aqui também Santa Catarina Santa Catarina É Não lembro quem Eu fui passando os comentários Aqui Quem for de Santa Catarina Manda pra nós aí Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Pô de outro lugar Manda aí de onde Vocês estão assistindo a live Manda pra nós Ô gente Não deixa de dar um like não Viu Dá um like aí Comenta Compartilha com a galera Marca lá O Bruno Que ele vai repostar lá Nós vamos repostar também Casa Radar Marca todo mundo E vamos que vamos Daqui a pouquinho Vou cantar uma moda com você hein véi Bora Bora Daqui a pouquinho Ô eu mudei de ideia viu Vai ser aquela lá mais não Vai ser aquela não Vai não Vai ser O Silas tá lá em cima ali Já vem Matheus Aquela que você tava cantando Que eu vi a gravação ali ó Quando eu cheguei você gravou Isso aí mesmo É essa daí Bijão de barro Bora que bora Daqui a pouquinho hein Daqui a pouquinho Vai lá que vai Canta mais música pro povo Porque o povo não tá querendo ver eu falar aqui não Tá querendo ver você cantar Já que o povo tá bebendo E tá sofrendo Vamos fazer uma sofrida Com força Bora Isso aqui ó É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Fui errei De nem os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui errei Fui errei Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te conhecer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Que sem mim não pode mais viver Sentimento Sentimento Dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Hoje eu decidi Estou de volta Cara de volta Cara de volta Bato na porta Peço por Deus Deixe eu entrar Abra o coração Mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor Deixe eu entrar Eu sempre fui Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão Mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui o bandido Na sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só viveu Pra mim Sem razão Agir assim Fui durão Fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho Aqui bater Na sua boca Por Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu venho Te pedir Me dê uma chance Eu quero te Provar que sou Melhor que antes Feliz Eita Achamos o pessoal aqui de Santa Catarina É o Cisnei Costa Mandou aqui ó Lá de Santa Catarina Tem a Mari Areba De Goiânia também Alô Mari Lá de Goiânia De Goiânia Pessoal aqui ó Tem pedido de música aqui ó Vou falar alguns aqui Vamos ver o que você vai fazer Pro povo aqui ó Não vou nem falar nome Pra não comprometer Ó Quem pediram aqui João Paulo e Daniel Pediram É Fruto Especial Pediram também Madrid Fernando e Sorocaba É Deixa eu ver o que mais Deus me livre também Pediu Deus me livre Foi essas Qual que vai Vai alguma dessas Bora É E essa live aqui ó A live tá bombando demais É só amanhã que você vai embora Só pode preparar o gogó aí Prepara o gogó Manda um Manda um Mé pra nós aí ó Nós fica amanhã cantando Vai Só bala Ele falou que só tem bala Mas aí não tem jeito Não Essas balas Não dá não Madrid Vai Vai que vai Aí eu tento lembrar Como é que toca Quem sabe faz ao vivo Fih Que saudade amor Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro o meu coração ficou partindo Nessa cidade Nessa cidade Não vou mais sorrir Que bom seria Se São Paulo Você do lado de Madrid Eu vou Não vou mais Não vou mais Me coração Tá doendo aqui na solidão Não vou mais Vivir sem ti Volta logo pra São Paulo Eu vou pra Madrid João Paulo Daniel também Nem que pediram Hoje cedo chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu lutei Eu fiz o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Contra as saídas Mas o que fazer Se só dá você Se só dá você Na minha vida Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar no meu peito E quando o sol acordar Eu quero voltar a sonhar A vida me deu de presente Que eu tinha direito Quero amar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meus sentimentos Quero amar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro Eu acho que era o Mezinho Tava chegando Gente, quem estiver assistindo aí Manda um Zé Delírio Pra nós aqui Chama Pra mandar, viu Pra mandar O endereço tá no Instagram Manda pra mandar Que nós não rejeita não Nó Lembrei de uma música aqui agora Vai Se a Ana estiver assistindo Ela vai ficar doida A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Teu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Tem algum recado aí? Tem mais pedido aí? Aí se você for um cara apaixonado Que essa música é agora Pelo amor de Deus Boa demais, viu? Essa música é linda Linda demais, velho É porque ela é uma versão Leandro Leonardo É do Eric Clapton É É a versão do Leonardo Leonardo É Leandro Leonardo, não é? Ele gravou É Leandro Leonardo A Ana é roqueira E ela gosta dessa música Aí ela sempre me pede essa música Por causa do Eric Clapton Pessoal tá mandando Aí quando eu toco essa música Eu sempre escuto a guitarra no fundo Eu lembro do solo dela, velho A melodia já lembra do solo na hora Bonita demais, velho Ó, o povo tá aqui, ó Hashtag Bruno no Faustão Opa Joga aí, ó Bruno no Encontro O pessoal tá mandando você pra Globo agora, velho Daqui a pouco tá Bruno no BBB também Você tá doido Ó, o pessoal aqui tá Ó, pedindo você mudou Do Cristiano Araújo Deixa eu só dar uma afinadinha nesse violão aqui Vai essa, vai? Vou, hein? Ó, aí, ó Nem vou falar o resto mais não Vou me preparar aqui Que essa é pesada Vou me preparar, turma É o seguinte, ó Vai lá, já aproveita Enquanto ele afina o violão Deixa seu like aí, ó Só curtir Só clicar no joinha em cima Custa nada E ajuda muito a gente, viu? Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Depois acompanha mais vídeos do Casa Radar Aí tem bastante vídeo Toda segunda-feira tem live Essa sessãozinha agora Eu acho que se você Eu peguei o pacote de bala lá, viu? É mesmo? É Vai ter que comprar mais ali Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Depois de ter chorado rios Depois de todo ter sofrido Agora é o fim Vai saber o que um dia eu vivi Como dizer que não Nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor Sem você Sem você Ficou mais frio Meu inferno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Vai saber o que um dia eu E quando achou Não batia na minha janela Não podia dormir Te esperava Te esperava Buscava teu corpo Teu cheiro sumiu Em um mar de dor E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de ter sofrido Depois de ter sofrido Agora é por fim Vai saber o que um dia eu vivi Agora Te falei Mas você não me ouviu Quis viver na ilusão Do vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me passa Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou Irei buscar de novo amor E quando despertar Não irá me encontrar E sabe aí Meu bem Talvez você consiga entender A minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar E sabe aí Meu bem Talvez você consiga entender A minha vida não pertence a você De você só vou lembrar Quando tudo começou Você era a mulher Sempre sonhei e entender Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou E pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás, sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você Me derrubar Me derrubar aqui, velho Tá doido? Eu falo, eu nem tava sofrendo Quando eu cheguei aqui Agora eu já tô O que o Silas tá achando? Nem como, Silas Conta pra nós aí O que você tá achando aí? Ele falou que como ele não bebe Ele vai chupar a bata Todo mundo espambala Ô, velho E é por isso que nós vamos continuar Fazendo essa live Já era pra lá Quebra, sei lá Pera aí O celular quebrou ao vivo Quebrou não Quebrou não Quebrou não Ó A live já era pra até 10 horas, velho Mas do jeito que tá bom Nós tão indo Vamos rolando Vai mais música aí, ó Vai, vocês estão pedindo Pessoal mandando Ô, velho Vou cantar uma moda com você agora Depois você vai fazer Você vai fazer umas 30 saideiras pra nós aqui Vamos fazer agora de uma vez E eu vou passar o recado Quando eu vou passar o recado Pra galera Ai, pera aí Turma, é o seguinte É a promoção Vai acabar a live aqui Vai tá lá no canal do Casa Radar Tem um post Pra você concorrer Uma gravação No Casa Radar Como é que eu tô enquadrado aí Tá bom aqui? Eu não tô te ouvindo Mas aí eu vou colar nele aqui, ó Coladinho Coladinho Ah, meu Deus Pode ser sim Pode ser sim Não tô combinando negócio aqui Porque eu já falei aqui, ó O menino tem voz, né, gente? É segredo pra ninguém escutar O menino tem voz aqui E eu tô falando assim Vai abaixo uns 50 tons e meio aí Paz, vamos Ok, nós vamos O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos É um olhar pra trás Esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Nas nasadas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino Aprendi Oh, meu Deus Me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho É seu amor João de bar Eu te entendo agora Por favor, ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz o que me traz A ausência do teu olhar Me ensina a caminhão Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor João de Bairro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Essa música é boa, viu? Eu tô aqui cantando com ele aqui, mas agora eu vou deixar ele fazer as músicas pra vocês aqui Ó, ele vai fazer uma saideira aqui pra vocês, mas não é uma saideira de uma música Ele vai fazer aqui até 5 horas da manhã Vocês vão mandando o Zé Delivery aí? Mas eu vou despedir de vocês porque eu vou ficar só assistindo agora Agora ele vai fazer, vai desembolar Vai desembolar as modas pra nós aí Já sei até que eu vou fazer agora Já, vai mandar daquele jeito pra nós Ô gente, então toda segunda-feira tem Casa Radar Live Segue, inscreve no canal aí Segue o Casa Radar Estúdio lá no Instagram Pra você participar da promoção, pra concorrer Uma gravação E eu vou comer mais bala ali Vou sofrer mais um pouquinho Segunda-feira que vem, não é também, ô Bruno? Véi, esse é o cara, véi Tamo junto Véi, já era fã, virei mais ainda O cara é bom mesmo O cara já viu os vídeos na internet Agora ao vivo não tem como mais não Só faltou só um Gente, quem não me segue Ainda siga lá Arroba Bruno Matos Oficial Pode seguir que é de graça, não paga nada Não vai chegar boleto nenhum no fim do mês pra você aí não Você fica preocupado não Ó é, tá na descrição do vídeo aqui, ó As redes sociais do Bruno Se você aqui embaixo, você que tá vendo o YouTube aí, ó Clica aí, descrição Você vai ter lá, já clica direto Já vai nas redes sociais do Bruno Já segue lá, já deixa like, já comenta Já marca ele na live Já as próximas músicas agora O que vocês vão fazer? Vocês vão lá Se vocês estão vendo pra televisão Vocês filmam no celular Marca O Bruno Pronto, fechou Matou Ô gente, eu vou lá, viu? Tchau pra vocês Eu vou comer mais bala Enquanto o Bruno vai cantar as modas pra nós aqui Deixa eu ver quantas horas aqui Pera aí Ah, pode ir até amanhã São lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Um beijo na boca O cheiro da pele Das juras de amor E eram pra sempre Não quero lembrar E tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Olho na janela Na minha frente E junto com a chuva Choro a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu O meu ser Em algum momento De incerteza Olhe nos meus olhos Que você vai ver Refletido neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Chora peito Chora peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Se eu te deixo Se eu te deixo Seguir vai morrer Sem mim Não tem mais uma noite Pra apagar Os seus cabelos Pra deixar tocar Teu corpo Antes de dormir Se eu te deixo Nada vai restar De um grande amor Igual ao meu Feito louca Você vai buscar Minhas mãos Até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos Vai sentir Meu cheiro O coração Batendo forte No teu senho Desesperada Você vai gritar Te amo inteiro Te amo Te amo Amo inteiro Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Provessei na sua beleza Na piadinha Tive a certeza Eu fui Naquela Sede Ao forte Eu investi Pensado E tem sorte Agora Para tudo Pra me ouvir Tenho duas notícias Uma boa Outra ruim Como você que é primeiro A caixinha De se casa No sul Se partiu No clube Assumir por os tempos E pegar uma praia De boa No mês de janeiro Com casa Chutando bola Ela brincando De boneca Gente, hoje nós estamos no esquema aqui Zero álcool Viu? Isso aqui é água mesmo O pessoal achando que é Que é birita Ainda não Apesar que não tem como tomar Com a boca boa Desse jeito Se eu terminar a live Sem cantar essa música Minha mãe Não deixa eu falar em casa não Sei que seu coração Falou de mim Sei que ele falou Que tô fazendo falta E falou também Que sem mim tá difícil As doidadas e os amigos Não tão ajudando Sei que seu coração Gritou por mim Na última moda sertaneja Que o DJ tocou A pior era aquela Que a gente dançava Saudade bateu E você chorou É Eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses mazucados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Meu lado fora de hora E nem cê tá fazendo agora Vigando a conversa Chorando Querendo me amar Aô, que maus bocados Eu passei Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me falta Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Checaram com volta pra mim Aqueiaram-me Aqueiaram-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Aqueiaram-me Aqueiaram-me Joguei as nossas fotos na lixeira Vamos mudar o rumo da prosa um pouquinho Agora vamos fazer essa aqui Na porta de uma bodega Largada eu tá quente Então Radeira amarela Camisa no ombro Cigarro na orelha E copo na mão Não há de canto de olho Julgando esse cidadão Ele já perdeu o amor e chorou Quem atira o primeiro letrão Onde está o meu amor? Tá pendurada na boca de outro cabô Tá armando o outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro cabô Amando o outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração da cama Gêmea alta e diz que ama Depois te esquece de vez Já vi que você vai sair E a sequência eu já sei Parcinho outra vez Depois de bocas e garrafas Chega em casa sem No meio dessa bagunça toda Sem pra lá de louca Vai lembrar do trouxa Mais uma vez E esse final eu já sei Diz que recaída A teu carência liga Eu entro e saio da minha vida Quando você faz saudade E fica Diz que recaída A tua carência liga Eu entro e saio da minha vida Quando você faz saudade E fica Da sua vida E da minha Moçada do nosso tempo aqui tá acabando Muito obrigado pela audiência de todos vocês Espero que vocês tenham gostado Infelizmente eu acho que não consegui atender O pedido de todo mundo né Tanto é que eu não tô conseguindo Eu não tô lendo aqui não Tô indo aqui de cabeça mesmo Espero que tenha agradado vocês Se vocês tenham gostado Sigam lá o meu perfil Arroba Bruno Matos Oficial Siga o meu fã clube também Arroba fã clube Bruno Matos Segue lá Dá uma força pra nós aí Temos que fazer mais umas duas aqui Tava tentando lembrar uma música aqui Deixa eu lembrar o começo dela Qualquer palavra A palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil de aceitar Você chega a acreditar Coração partida Coração partido ao meio A gente nunca mais A gente nunca sabe o que faz A gente nunca sabe o que faz Dentro do coração Dentro do coração Santos É Bete Carvalho Aí do nada o cara tá com Milionários é rico Aí perla E vai até de manhã Hã? Não, aquela perla Aquela paraguaia Aquela Não é a do funk Essa aqui é pra ele Quando ele começa com as músicas Eu faço assim E amanhã Daí já foi embora Foi embora Começou Ela foi embora Meu amor Arrumou a minha mala Boto caminhão na estrada Outra vez vou viajar É assim Minha vida de estradeiro Sou mais um caminhoneiro Sem ter tempo de parar Hoje aqui Amanhã Não, Senhor Mas por onde Quer que eu ande É tão forte Essa paixão Que me leva Por aí Cortando asfalto Deus me guia Lá do alto E eu guia o caminhão Vou Vou Vão pela estrada A carreta Carregada Vai desce Sando E rasgando o chão Vou Vão 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 sem asa Com a saudade De casa Rasgando dentro Do coração Caideira Caideira, hein Deixa eu ver a hora Aí, caideira Vai dar certinho Presta atenção nessa letra Você que fica aí parado Vendo televisão De repente uma notícia forte Te chama atenção Uma cena estúpida Brutal e cruel Mas ainda parece Tão pouco pra mudar Seu coração Eu sou o personagem central De toda essa história História que você ignora E faz que não vê Não escolhe o seu consciente A vontade de um povo Um povo que luta E que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos A força e poder Mas não tem a sabedoria Pra entender Que o Brasil é a sua pátria Acima de tudo E que o povo precisa de luz Pra sair desse escuro Eu sou um muito pequeno Perante você Eu sou apenas pedaços De alguém tão comum Eu sou a ignorância Da cabeça sua Simplesmente sou Mais um garoto De rua Eu sou o muito pequeno Perante você Eu sou apenas pedaços De alguém tão comum Eu sou a ignorância Da cabeça sua Simplesmente sou Mais um garoto De rua Você que fica aí parado Vendo televisão Moçada, muito obrigado A todos vocês Um grande beijo Sigam lá no Instagram Arroba Bruno Matos Oficial Não se esqueçam De dar like nesse vídeo Tamo junto Até a próxima Grande abraço Grande beijo E até a próxima Tchau, liga! Tchau, liga!